E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera destrói esse forte aqui pra mim ó Rápido o cara tá curando o outro ali Galera cadê vocês Aqui ó no 30 velho O cara curou o outro lá ó Eu não sabia se o cara Não sabia se ele também E aí E aí E aí O cara aqui no 30 galera ó Matei, matei, matei Matei, matei, matei E aí E aí E aí E aí Vai da frente E aí E aí E aí Acabou minha bala E aí E aí E aí E aí Ah Adeus, matei oito Parabéns e aí e a mata a minha chata porra já gosto de pessoa ali tu matou um surgiu quantos 90 é e aí 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 acertei a canela dele